Se ele me der amor, não sei o que será Não sei viver sem ter você perto de mim Mas eu e eu sei, eu comecei primeiro O nosso amor não pode se aprovar assim Não quero mais te dar, eu juro vou te amar Não quero ver você falar que vai embora Ficar comigo, amor, não faça isso A sua vez é só no tempo que dá pra glória Se ele me der amor, não sei o que será Não sei viver sem ter você perto de mim Mas eu e eu sei, não é minha canção lá O nosso amor não pode se aprovar assim Não quero mais te dar, eu juro vou te amar Não quero ouvir você falar que vai embora Ficar comigo, amor, não faça isso não A sua vez é só no tempo que dá pra glória O nosso amor é tão bonito, tão completo E não é certo o dia de se aprovar assim A minha vida sem você não faz sentido E tudo é lindo, eu tô gostando de mim Mas se eu e eu perder amor, não sei o que será Não sei viver sem ter você perto de mim Mas se eu e eu sei, não vou me acostumar O nosso amor não pode se aprovar assim Não quero mais te dar, eu juro vou te amar Eu quero ouvir você falar que vai embora Ficar comigo, amor, não faça isso não A sua vez é só no tempo que dá pra glória O nosso amor é tão bonito, tão completo E não é certo o dia de se aprovar assim A minha vida sem você não faz sentido A minha vida sem você não faz sentido Acho que tem que mostrar E não é certo o dia de se aprovar assim A minha vida sem você não faz sentido A minha vida sem você não faz sentido Eu era um cantor de rosa, mas foi cheirosa no sol de flor Depois eu fui desabrochando e fui despertando para um grande amor Depois eu fui desabrochando e fui sorrindo de tanta alegria De ter alguém que me pegava, alguém que me beijava, alguém que me dizia Você era um cantor de rosa, agora é minha voz, meu amor Chegou pra minha vida, me devido, meu tom de uma casa, me diz, ela doou Chegou pra minha vida, me devido, meu tom de uma casa, me diz, ela doou Agora a nossa casa não bebeu na brincadeira A vida de você aqui já deu o botão Botão de rosa que será a rosa da bandeira Que será a nossa vida só a canção Você era o botão Botão de rosa, a coelhinha rosa Chegou pra mim aqui, minha vida linda Botão de uma casa que desabentou Chegou pra mim aqui, minha vida linda Botão de uma casa que desabentou Eu era um botão de rosa Eu fui desabrochando e fui despertando Um grande amor Aspeta na sua não surgindo e eu fiquei Sorrindo de sozinha pra mim Dizer alguém que me pegava, alguém que me rejava Alguém que me dizia Você era o botão Botão de rosa, a coelhinha rosa Chegou pra mim aqui, minha vida linda Botão de uma casa que desabentou Chegou pra mim aqui, minha vida linda Botão de uma casa que desabentou Agora nossa casa era uma eterna brincadeira Agora nossa casa era uma eterna brincadeira Corrindo de roseira que jogou no pão Botão de rosa que será raza Dá uma razeira mais chegada e vai ouvir essa canção Você era o botão Botão de rosa, agora é minha mão Botão de rosa, agora é meu amor Chegou pra mim aqui, minha vida linda Botão de uma casa que desabentou Chegou pra mim aqui, minha vida linda O pão de uma casa que desabotou Chega pra minha vida O pão de uma casa que desabotou 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 É tudo bem, era do mel que eu precisava E quando se explicou, ficou assim senhor Com isso senhor, assim você gostou Gostei sim senhor Não é tanto que eu estou, fui correndo pro meu Até o momento increditava, ele disse muito bem Se você dá pra caga, isso não mata ninguém Em pouco tempo desiste agora E quando se explicou, ficou assim senhor Com isso senhor, mesmo assim você gostou Gostei sim senhor, mas garanto que não é Do é tanto que eu estou Gostei sim senhor, mas garanto que não é Gostei sim senhor, mas garanto que não é Gostei sim senhor, mas garanto que não é Gostei sim senhor, mas garanto que não é